Eu começo com a Nayara Moura, que está acompanhando uma grande apreensão de armas de fogo. Essas armas avaliadas aí, ó, em mais de 700 mil reais. Nayara, olha o tanto de arma. Tem armas novas, de grosso calibre, armas usadas. Olha o arsenal que foi encontrado. Nayara, bom dia. Traz informação pra gente aí. Oi, alô, Ares. Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Como você falou, um verdadeiro arsenal e todas essas armas pertenciam apenas a uma pessoa, um CAC. A Delegacia do Consumidor chegou até esse investigado através de uma operação aí em lojas de armamento. Vamos saber mais detalhes dessa operação e de tudo isso que foi apreendido, que realmente chama a atenção, ainda mais porque pertence só a uma pessoa com a delegada Débora Mello, que vai explicar pra gente como que foi tudo isso. É um verdadeiro arsenal entre armas, armas também restritas e 9 mil munições, tudo isso só de uma pessoa? Bom dia. Bom dia. Pois é, a DECOM começou investigando lojas de armamentos pra fim de verificar o cumprimento do novo decreto. Desde 1º de janeiro tem uma proibição no que se refere à venda de armas e munições de calibre restrito. E era de se esperar que um arsenal desse fosse apreendido numa loja, mas na verdade foi apenas uma pessoa que possuía todo esse acervo. E o que motivou a apreensão foi que ele era investigado, é investigado na verdade, por violência doméstica. O novo decreto, 11.366, determina que autores de violência doméstica não podem ter armas de fogo. E a apreensão deve ser feita de maneira imediata. Então nós efetuamos essa apreensão. Dentre as 46 armas temos metralhadoras, fuzis, carabinas, pistolas, revólveres, além de 9 mil munições e 150 quilos de insumo pra produção de munição. Agora, delegada, apesar dessa restrição relacionada à violência contra a mulher, ele também teria fraudado algumas dessas armas pra conseguir obtê-las? No âmbito da DECOM, nós instauramos um inquérito policial pra averiguar uma possível falsidade no registro de parte desse acervo. E a pessoa segue investigada também na delegacia da mulher em relação às questões de violência. Pois é. Agora o que chama atenção, a gente fica se perguntando, né? O que uma pessoa... Ele é caque, né? O que uma pessoa só quer com 46 armas e armas restritas? A senhora me falava que muitas dessas armas, nem a polícia ainda tinha tido contato. Sim. Quando nós manuseamos o acervo, causou bastante estranheza mesmo, algum tipo de armamento. Existe até uma das armas que é específica pra matar elefante, se não me engano. As armas estão no Instituto de Criminalística, agora passando por perícia pra ver se estão regulares. E não sabemos qual é o propósito, se era pra fim de coleção mesmo. Agora o que não pode acontecer é uma pessoa investigada por violência doméstica ter um acervo desse, né? Em razão do iminente risco que é pras vítimas. E não foi apenas uma vítima. Na verdade temos mais de uma mulher que se sentiu ameaçada por esse indivíduo. Agora, delegada, essas armas, o que que acontece com elas? Há possibilidade de voltar pra este homem e ele vai responder por quais crimes? Não há possibilidade de retorno. Apenas na seara administrativa ele já perderia o acervo em razão das irregularidades constatadas. Chegando ao âmbito criminal, como é o caso agora, o destino dessas armas vai ser a perda, né? A decretação da perda e não voltam pra o poder dele. Já é possível avaliar o valor dessas armas, um total? Nós estimamos que apenas os armamentos, as 46 armas de fogo, superam 700 mil reais. Obrigada, viu, delegada? Bom trabalho pra vocês. Pois é, Oluares, um só homem, um CAC, com 46 armas, entre elas armas restritas, como disse a delegada Débora Mello. Muitas dessas armas a polícia nem tinha tido contato, além de 9 mil munições. Volto com você. Obrigado, Nayara. Parabéns à polícia. Aí você fica perguntando o que é que uma pessoa quer com 46 armas, armas de grosso calibre, armas de longo alcance, com capacidade até de matar um animal de grande porte. O que que queria, né? Agora, por trás da expressão CAC, né? Da definição que ficou banalizada aí. A gente vê isso aí. Parabéns à polícia. A gente precisa de livro, de escola e menos armas em circulação. Se a arma resolvesse o problema, a gente não teria alguns países passando por tantas guerras sociais como a gente tem visto. Obrigado, viu, Nayara?